Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Vamos falar de uma coisa que a gente gosta muito, que é os eventos do Overwatch. O evento de Natal acabou recentemente e a gente já vai ter outro evento chegando logo, que vai ser o Ano do Cão, o Ano do Cachorro, que é lá na cultura chinesa, o Ano Novo lá da cultura chinesa. Ano passado a gente teve o Ano do Galo, então como esse ano é o do Cachorro, eles só vão modificar esse nome, esse evento já foi confirmado pelo Jeff Kaplan, isso aqui não é especulação, isso aqui não é nada de vazamento, o Jeff Kaplan mesmo falou que vai ser o Ano do Cão. O evento de Natal e o evento do Ano Novo são os eventos que menos tem tempo entre eles, acaba um, logo logo já começa o outro, então pelo curto período entre os dois eventos, é normal começar a aparecer imagens, começar a aparecer vazamentos sobre o evento. Quem vai receber skin, aparecer imagens de skin e também a data do evento. Então tá rolando pela internet uma imagem que parece ser o primeiro vazamento do próximo evento do Overwatch e na imagem mostra o seguinte, mostra o novo logo do Year of the Dog, um cachorrinho, e também está aparecendo ali a data de começo e a data do final do evento. Segundo a imagem, o evento começaria dia 28 de janeiro e terminaria dia 17 de fevereiro. Pelas datas que eles colocaram nessa imagem parece ser bem estranho, porque geralmente os eventos começam terça-feira e terça-feira vai cair dia 30 e dia 28 vai ser num domingo. É bem esquisito essa data. E também diz que o evento vai terminar dia 17 de fevereiro, que vai cair num sábado. As datas, na minha opinião, são bem estranhas por não ter o padrão de começar terça-feira e terminar também terça-feira ou quarta-feira. Mas se a gente for ver as imagens que eles colocaram na capa aqui nessa imagem, eles colocaram o Genji e o Ranzo. E se a gente reparar bem nas skins, são skins que sim podem chegar no Overwatch, porque parecem ter o padrão da Blizzard. São skins muito bonitas e muito bem trabalhadas nos detalhes, né? Lembra aquele vazamento que teve do Natal que o Genji tava com uma roupa toda de gelo, parecia a Pharah? Então, aquela skin não veio pro jogo, até porque ela não parecia ser real, não parecia ser uma skin que a Blizzard fez. Essas duas aqui já é bem diferente. Mas e você, o que acha dessa imagem? É um vazamento fake ou parece ser real? Você acha que vai chegar essas duas skins? A data? Você acha que tá certo? Tá errado? Bom, sempre que tiver algum vazamento ou alguma informação extra oficial ou também oficial, a gente vai trazer aqui pra informar você e você dar a sua opinião também nos comentários. Bom, se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!